Ah, ontem, azul, azul subiu 7%, azul subiu 7%, sobe 7% por causa do gap, né, porque ela abre em gap e cai, com um baita volume, região, observe isso aqui, esses detalhezinhos, são detalhezinhos bobos, mas que são muito importantes, tá vendo esse candle aqui, esse candle foi o candle que deu início a toda aquela derrocada da empresa, essa, esta abertura, ela é mesmo muito importante, tá, olha a abertura, eu vou traçar uma linha mais paralela que eu puder nessa abertura aqui, olha aquela abertura lá, observe, o ativo vinha caindo, tá vendo, o ativo vinha caindo, mas ele vinha caindo lentamente, de repente ele faz isso, e esse foi o candle que sinalizou essa movimentação toda, aquela é a abertura, aquele foi o momento que o pessoal falou assim, ih, lascou, conseguiu ultrapassar aqui, não, conseguiu ultrapassar aqui, não, teve o gap, teve, a movimentação aqui sugere, é, compra, sugere o potencial formação, a potencial formação de um pivô de alta, formando um pivô de alta, o troço seria comprador, eu, Campos, compraria o ativo? Não, eu já falei isso pra vocês e volto a falar, eu sou vendedor nesse ativo, toda vez que ele sobe eu quero vender, abriu ontem nesse gap, faz esse inside bar, faz esse inside bar, faz esse inside bar, faz esse inside bar, padrão, ai, 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 perdeu a mínima venda aqui, ó, venda aqui, não tem venda ali não, a venda é aqui, esse é um padrão específico, tá, ai, 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 porque é inside bar, inside bar, inside bar, e em inglês fala desse jeito, né, então é frescura, sim, frescura, mas é como a porcaria do padrão se chama, então não fui eu que botei o nome, não é minha culpa que seja essa frescura, então o padrão era venda aqui, aqui, ó, já aqui, tá, e deu o resto do dia de venda, então o cara que tava operando, é, no, no day trade, tava aqui operando vendido, feliz da vida, o cara que tava operando no swing trade, tá esperando a formação do pivô de alta, não teve de novo o pivô de alta, porque que ele não teve o pivô de alta, porque não tem fechamento acima do topo anterior, não tem fechamento, fechamento é abaixo, tá, e um baita volume, ó, não foi por falta de gente tentando fazer esse troço subir, conforme fez a abertura, em gap, eu tenho certeza de que isso aqui atraiu pessoa física como um pote de mel largado em cima de uma mesa, perto de um lugar onde tá cheio de peixe, aquilo vai coalhar de mosca, e é exatamente o que deve ter acontecido aqui, a moscahada, a pessoa física toda deve ter vindo nesse troço, na hora que abriu deve ter, o povo alucinou, ah lá, azul abrindo com 10, 12, 15% de gap, e sobe, aí o povo pá, na compra, e pum, na porrada na venda, ativo com esse padrão, você tem que ser vendedor, o ativo continua sendo um ativo vendedor, apesar dessa movimentação aqui, só deixará de ser vendedor, se formar um pivô de alta, claro, nítido, óbvio, muito ululante, não é o caso no momento.